Música Os chás de ervas, são uma ótima alternativa C-A-S-E-I-E para ajudar a eliminar os gases intestinais, diminuindo o inchaço e a dor, e podem ser tomados assim, que os sintomas a P-A-R-S-E-A-M ou na rotina diária. Música Além dos chás, também é importante praticar exercícios físicos, beber bastante água e fazer uma alimentação, leve à base de sopas, verduras, legumes e frutas, evitando alimentos que causam gases, como feijão, batata, repolho e couve-flor. Música Confira outras formas completamente naturais, para combater gases. Música Um chá de hortelã P-M-N-T-A na hortelã Pimenta, é uma das plantas, que parece ter maior efeito sobre o excesso de gases devido ao seu efeito carminativo, tendo até vários estudos, que comprovam sua eficácia na redução de sintomas intestinais em pessoas com síndrome do intestino irritável. Música Além disso, esta planta também tem efeito relaxante, que ajuda a diminuir a tensão nos músculos do sistema digestivo, facilitando a liberação de gases. Música Música I-A-N-G-R-E-D-I-A-N-T-E-S-6 folhas frescas de hortelã Pimenta ou 10 gramas de folhas secas ponto e vírgula uma xícara de água fervente. Música O modo de PR é PR ao juntar, os ingredientes em uma xícara, e deixar repousar por 5 a 10 minutos. Música Depois coar, deixar amornar e beber 3 a 4 vezes por dia, ou sempre que necessário. Música O ideal é que a hortelã Pimenta seja colhida pouco tempo antes de fazer o chá, para obter o melhor resultado, no entanto, também pode ser usada na sua forma seca. Música Música 2. Chá de erva de óssea Esta, é outra planta muito bem estudada, para reduzir a quantidade de gases intestinais, e que não é utilizada em diversas culturas para esse fim. Música 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 A erva doce é bastante segura e pode até ser usada, para tratar cólicas em bebês. No entanto, o ideal é conversar com o pediatra antes de utilizar. Música Música 3. Chá de erva C e DRE e R. A erva cidreira, também é muito utilizada na medicina popular, para tratar excesso de gases e outros distúrbios digestivos. Música Esta planta possui óleos essenciais, como o enelgenol, que ajudam a aliviar a dor, e a reduzir o surgimento de espasmos musculares, contribuindo para a menor formação de gases. Música 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 Música